Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque ainda não conhece o meu canal. Sejam bem-vindos! Gente, nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês, gente, a casinha que a Cat recebeu, né filha? Da Darama novamente, né? Presente agora de Natal. Um ótimo presente pra você que tá presenteando aí seus filhos, né? Seus netos, sobrinhos. Essa casinha, gente, é bem grande, tá bom? A gente já tá mostrando ela pra vocês, tá? O material é todo em MDF, mas ele veio sem pintura, né? Pra Cat tá podendo pintar ela, né? É, eu tô muito... e é muito legal. Ela tá muito ansiosa pra pintar, então é bem legal. A gente já pintou, né, pra fazer a montagem primeiro e depois pintar. É claro que seria mais fácil pintar primeiro, mas ela tá muito ansiosa, a gente acabou montando aqui e depois a gente vai ver, né, como que vai fazer pra gente tá pintando ela. E, gente, essa casinha é bem grande mesmo, a gente tem bastante peça, mas é muito legal de montar, tá? É, aqui como eu mostrei pra vocês no outro vídeo que ela ganhou uma outra casinha, né, da outra vez. Deixei também no canal pra vocês, se vocês querem dar uma olhada também naquela casinha que ela recebeu também. Aí, gente, vem tudo em placas, assim, né? Já tá tudo destacado, né, as partes. Tem o manual tudo certinho pra você tá vendo a numeração, qual que vai montando, tudo certinho, gente. Passo a passo, não tem ele, tá bom? E eu vou tá mostrando pra vocês agora aqui a casinha, tá bom? Como que ela é. Então, vem comigo! Então, gente, essa é a casinha, ó, aqui, ó. Ela é bem grande. Então, gente, do lado ela é assim, tá? Tem duas janelinhas. Aqui, ó, ela é desse jeito aqui. Portinha aqui embaixo, ó. Ela abre, fecha. É assim. E aqui do lado também tem uma portinha. Ó. Uma janelinha ali embaixo. Ela é assim, gente. Esse lado. E agora eu vou mostrar pra vocês por dentro. Do lado de dentro, gente, ela é assim, ó. Tem uma escada, ó. Ela é de andar, né, filha? Bem legal. E eu gostei mais da da escada, gente. Então, gente, ela é assim, ó. Bastante cômodos, né? Aí pra poder tá decorando a casinha. A gente vai decorar depois, pintar, né? Colocar uns móveis, as coisas. E eu tô muito ansiosa pra pintar, gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa casinha aqui, ó. Muito linda. Depois eu vou trazer pra vocês, né? Depois de pintar direitinho, eu vou tá trazendo outro vídeo pra vocês. Mostrando como que ela vai ficar depois, tá bom? É, você gostou, filha? Sim. Muito obrigada, Laramba. Eu gostei muito. Então, gente, esse foi o vídeo. Vou tá deixando todos os links aqui, gente, pra vocês comprar, tá? Da loja, do site. Aqui na descrição do vídeo, tá vendo o comentário, tá bom? Um ótimo presente agora de Natal e de fim de ano, tá bom? Então, vou deixar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto